Deve ficar pronta em 30 dias o laudo do Instituto Médico Legal, que vai apontar se o corpo encontrado ontem em Itabirito é da tenente da aeronáutica Miriam Tavares. A militar desapareceu há seis meses. Mesmo sem o resultado, a família acredita que os restos mortais são mesmo de Miriam. Foi muito triste. Eu queria encontrar minha filha viva, mas não deu. Não tem importância. Agora ela está na mão de Deus. Pelo menos a gente tem essa certeza, né? Esse foi o desabafo da mãe de Miriam Márcia Tavares, de 42 anos, pouco depois de receber a notícia de que o corpo da filha pode ter sido encontrado. A tenente da aeronáutica desapareceu no dia 3 de maio. Nessa quarta-feira, o palio cinza da militar foi localizado próximo a uma ossada. No carro também havia documentos dela. Foi um operário desta obra, às margens da rodovia, que viu o veículo numa ribanceira, cerca de 300 metros abaixo da pista, e chamou a polícia. O veículo está tampado por mato, o local é de difícil acesso. Realmente, se não tivesse uma informação para chegar até o local, seria quase que impossível. O local onde o corpo e o veículo foram encontrados é um trecho bastante perigoso da BR-356, a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, quase chegando a Itabirito, na região central do estado. É uma serra com curvas sinuosas, tráfego bastante intenso e precipícios bem próximos à pista. Uma linha de investigação é que ela tenha feito isso por vontade própria, mas aí a gente ainda vai ter que ver o corpo, a condição do carro, para a gente ter uma certeza. Os restos mortais foram encaminhados para o IML da capital. Irmãos de Miriam trouxeram de Varginha, no sul de Minas, o histórico de tratamento dentário da militar, para que seja feito reconhecimento pela arcada. Também haverá um exame de DNA. O resultado do laudo deve sair em 30 dias. São quase sete meses de angústia, a gente já não estava sabendo mais o que fazer, onde procurar, já fizemos tudo o que a gente podia fazer até hoje. Então, agora eu acredito que deu um ponto final.